Fala galera do Mania de Teclado Hoje eu farei um tutorial da música Por Que Ele Vive A música original é interpretada pelo cantor Andréa Valadão E ela está no tom de Lá Maior Mas para facilitar o aprendizado hoje estarei fazendo ela em Sol Maior Para ficar mais fácil para vocês pegarem aí os acordes Nessa primeira versão eu irei fazer os acordes de uma maneira mais fácil Para quem está iniciando no mundo das teclas Os acordes estarão na posição mais fechada e usando as inversões E na segunda versão eu irei fazer os acordes sempre respeitando a tônica, o baixo Primeiramente vamos aprender o refrão da música E aí E aí E aí Então, vocês puderam perceber que na mão esquerda ela é bem simples A posição da mão não dá muitos saltos de um acorde para o outro Agora eu vou passar para vocês os acordes que eu usei Vamos lá Fá sustenido, dó e ré Sol maior Sol com sétima menor Dó, sol, dó, mi Dó sustenido, meio diminuto Sol novamente Mi menor Lá menor Lá menor Novamente o ré com sétima Sol Sol com sétima Dó 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 sustenido, meio diminuto Sol Mi menor Lá menor Ré E sol E sol Vamos continuar agora o verso Música Me menor Lá menor Mesmo Amém. Amém. Efraão. Bom, essa primeira parte, eu espero que vocês tenham compreendido. Basta acompanhar o teclado virtual e a cifra que está aí acima no vídeo. E correr para o abraço, galera. Bom, é isso aí, galera. Agora, vamos fazer usando, respeitando o baixo na mão esquerda. Aqui vocês puderam notar que na primeira versão eu fiz as notas, por exemplo, aqui é um Sol maior. Aqui é um Ré com sétima, porém eu não comecei pela tônica, que é o Ré. Eu usei ele invertido, mas para facilitar para quem está aprendendo, porque fica aqui numa região tudo próxima. Mas agora nós vamos passar respeitando os baixos na mão esquerda. Onde é Sol, a gente inicia pelo Sol. Onde é Dó, a gente inicia pelo Dó. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, primeiramente, um refrão para vocês aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então vamos lá. Vou passar para vocês agora, vou passar para vocês agora a abertura da mão esquerda, ok? Vamos lá. Primeira, quinta e oitava. Ok? Sol com sétima menor. Dó maior. Ok, primeira, quinta e oitava. Dó sustenido, meio diminuto. Sol novamente. Mi menor. Mi menor com sétima. A presidência é a sétima aqui, ó. Sétima menor. Lá menor. Lá menor. Ré com sétima. Sol. Sol com sétima. Dó. Dó sustenido, meio diminuto. Sol. Mi menor com sétima. Lá menor. Ré. Sol. Esse é o refrão. Agora vamos aprender o verso. E aí, vamos. É isso aí galera, essa foi a segunda opção de como tocar a música Por Que Ele Vive, fazendo os acordes na mão esquerda e iniciando sempre pela tônica do acorde. Aqui usamos acordes na posição aberta, o único acorde em que fiz ele fechado foi o acorde de dó sustenido meio diminuto. Bom, fica a dica para vocês, espero que tenham curtido o tutorial, qualquer dúvida é só entrar em contato pela nossa fanpage Mania de Teclado. Se você gostou do vídeo, clique no joinha aí abaixo do vídeo, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos exclusivos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Que Deus abençoe cada um de vocês. E aí